O que é o reputo estratégico e fundamental na lógica e na cultural da Câmara Municipal que se chama um objeto e os seus discursos por semana e que tem como objetivo fundamental a discussão do riquíssimo património do município, dotando simultaneamente a cidade, como podem ver no material que foi distribuído, de um mapa, de uma cartografia dos seus lugares e dos seus tesouros e ao mesmo tempo de um calendário que obsessivamente se vai desenvolvendo todas as semanas, todos os sábados, às 18 horas. O primeiro objeto eu achei que fazia sentido ser justamente a vista, porque é o objeto imaterial que sustenta todos os outros, a vista da cidade. Para vos dizer o que é um pouco a minha visão sobre a cidade. Há uns anos atrás o Flórido de Vasconcelos, que era uma pessoa que particularmente assistente à cidade do Porto, escreveu isto. Aqui jazem as memórias de uma cidade que foi tantas vezes brutalmente mutilada e transformada, de uma cidade que apesar de tudo quanto tem sofrido, ainda apresenta um caráter, uma fisionomia, uma individualidade únicas no nosso país. Teimosamente agarrada a padrões construtivos de raiz pequeno-burguesa, na sua recusa à monumentalidade barroca ou ao gigantismo oitocentista. Eu gosto muito desta frase, que aliás citei num livro meu, porque é muito a ideia que eu tenho da cidade do Porto. Esta cidade, que é uma cidade magnífica, com tudo aquilo que tem, é uma cidade que de facto tem recusado essa monumentalidade. E isso faz com que seja uma cidade e seja um território em que nós, os humanos, somos muito mais visíveis do que noutras cidades em que nós, pura e simplesmente, olhamos para a sua monumentalidade e esquecemos aquilo que habita a cidade. O Porto, de facto, é um território construído, é um território... Nós podemos arrancar no pego negro, podemos acabar no molho de carreiros, mas temos sempre esta ideia de que este Porto burguês está sempre presente. Um Porto absolutamente diferente. Esta nossa presença, esta presença do portuense, que se vê através da objetiva, mas que também se ouve, porque falamos de forma diferente e porque temos comportamentos diferentes, é para mim a visão que eu tenho de uma cidade cada vez mais, que apesar de ser uma cidade que quer agarrar tudo o que vem de novo, e sempre foi uma cidade que desde a vinda dos ingleses, que sempre se agarrou àquilo que vinha de fora, e portanto, nesse aspecto é uma cidade verdadeiramente cosmopolita, é uma cidade que não recusa a influência externa, é apesar de tudo uma cidade que mantém esta sua característica e este seu caráter burguês, um caráter inato de uma cidade que muitas vezes é irredutível, muitas vezes teimosa, tantas vezes uma cidade que se zanga com facilidade, mas que depois também faz trégua entre si, e portanto é esta visão que eu tenho da cidade e que eu também encontro no seu cinzento, um cinzento que é para nós, que acaba por ser para nós um hábito. Nós acabamos por viver a cidade com um cinzento que depois subitamente é cortado no meio do inverno, pelo vermelho ou pelo cor-de-rosa das camélias, e por um rio completamente que todos os dias muda de cor. E calculo que também queiram ouvir qual é a nossa visão de cidade, porque afinal fui eleito também para fazer com que a cidade possa evoluir. A nossa visão prende-se muito com este resíduo de caráter que a cidade tem. Nós somos de facto uma cidade que precisa de não fechar as portas à influência que sempre esteve presente, esteve sempre presente em nós, mas ao mesmo tempo não perdermos esta nossa característica autóctone que nós pretendemos preservar. Este equilíbrio é um equilíbrio, convenhamos, muito difícil. É este o meu porto, é esta a minha visão da cidade que eu gosto, por isso mesmo é uma cidade com caráter diferente e por isso mesmo eu escrevi há uns anos um livro em que citei muitas vezes o Hélder e já agora também o Germano. Por isso mesmo esta é uma cidade, para nós esta cidade é sempre uma questão de caráter. Muito obrigado. Em primeiro são os jogos florais, mas tirando os jogos florais que são habituais eu tenho um enorme prazer em estar aqui ao lado do Dr. Rui Moreira, a quem me ligam muitos momentos importantes da minha vida, a começar pela vitória em Sevilha. Exatamente. Almoçámos no mesmo sítio. E voamos no mesmo. Exatamente. E foi com uma grande expectativa, porque eu penso que este país ou leva a uma mudança ou não vai a parte nenhuma, que eu vi a eleição dele para Presidente da Câmara. Portanto, isto pode ser uma lufada de ar fresco neste país que, na minha opinião, está demasiado inquinado e demasiado cinzento. E, portanto, eu tenho uma grande honra em estar aqui consigo. Quando o professor Conhei Freitas, Conhei Silva, desculpe, me telefonou e me disse o título eu associei logo isso ao quarto, ao Room Weather View, que deu um lindíssimo filme, além de ser um excelente romance. E ele respondeu-me, mas isso é Florença. E eu estive para lhe dizer, mas o Porto é mais bonito. Pronto. Como dizia Agostina Bessa Luís, o Porto tem estas duas paisagens ao alcance dos olhos, a épica e a lírica. É, ao mesmo tempo, cidade e aldeia, movimento de percurso de uma civilização e contrato de vizinhos. O Porto é um sentimento para quem o habita e geografia para quem não o conhece. Eu aqui, realmente, isto diz-me muito porque o Porto é para mim um contrato de vizinhos e é sentimento para mim que nasci aqui à beira da Câmara. A minha vista sobre a cidade é à minha maneira, à minha moda, a vista sobre a minha infância. O que é que se passou aqui que me deixou marcas positivas e negativas, mas a maior parte positivas na minha vida. Aliás, a cidade é isso, é. A cidade está continuamente a deixar-nos referências e a deixar-nos marcas. As cicatrizes são mais pelas destruições e pelas degradações, pelos abandonos e pelos erros cometidos que atentaram contra a identidade da cidade. Portanto, essas cicatrizes são piores porque não são propriamente marcas no corpo, são marcas, sobretudo, na minha maneira, na minha alma, se quiser. É uma palavra muito reacionária. Hoje em dia já evita, muita gente evita dizer-lhe, mas a alma existe e, portanto, os atentados contra o Porto são ofensas que eu sinto profundamente. E, portanto, os atentados, os atentados, os atentados, os atentados, os atentados, as